Eita lasqueira, oi pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e olha só onde que eu tô Sentadinho aqui, amor, eu tenho que virar aqui? Tem que ir reto? Ah, tem que ir reto, tá aqui ó Sentadinho no Mustang que eu e a Tamiris alugamos pra gente passear, mano, aqui em Orlando, na Flórida Pra ir pra Disney, pra gente fazer a nossa bagunça aqui, né amor? É Como é que você tá se sentindo aí do lado? Eu me sentindo melhor do que dirigindo E você, filha, tudo ok atrás? Sim Então tá bom, é o seguinte, galera Gente, eu vi um parque ali É, tem vários parques, galera, a gente tá muito perto da Disney Mas é o seguinte, hoje é o primeiro rolê do carro oficial, né amor? Sim E a gente resolveu vir de noite mesmo, ó, pegar a estrada Tô aqui ó, de boa, com o Wazin ligado, tá ligado? Acelerando de boa, sem correr porque eu não conheço nada, não sei velocidade certa Eu sei que se eu der uma pisadinha aqui, ó E passar de centro em alguma coisa aqui Ele já, ele já, ó lá, já pica lá que não pode, tá ligado? Entendeu? Então assim, vamos com cautela, vamos namorar o primeiro rolê com o carro oficial Nas ruas de Orlando, a gente vai passar no lugar, né amor? Escolher algum lugar pra gente comer, bem gostoso Se tiver aberto, porque já são 11h50 da noite Ou melhor, vamos chegar na nossa casa 11h50 E lá perto tem alguns lugares legais que a gente vai escolher pra comer Então já deixa o like, se inscreve E bora fazer o primeiro rolê delicinha Com o nosso novo Mustang, nosso novo carro Aqui em Orlando Vamos lá, galera, a gente vai aproveitar aqui Vamos parar no lugar aqui pra gente ver se a gente acha alguma coisa pra comer Ó, tem um negócio aí, um barzinho Antes eu vou passar só no posto, só pra gente ver como que é, amor Não, não paro, acho Não entendi Eita, pega, com a bachuca, ó Ó, cara, abri aqui só pra não ir ver Ó, um barcão Ó, galera, como que é os postos, ó Eu vou esperar acabar as lindas Eu quero muito vir tentar abastecer e falar inglês com o cara Mas não tem cara, mora sozinho Não, mas tem que pagar lá dentro Ó, que legal, ó Separa aqui, tá ligado? O carro, daí você é bastante Tudo aqui na confiança, né? Tudo aqui na confiança Olha que massa, mano Ô, tá tipo, é o primeiro rolê com o carro Mas é o primeiro rolê pra nós, né? O meu já tava de Uber É verdade Ó, ó, ó Nossa O que que é ser o Endes aí, ó? Outro conversível aqui, amor É outro Outro conversível Irmão Vê aí, amor A gente vai achar um lugar rapidão pra gente comer Tem que comer, né, amor? É! Você viu, passaram todo um paquetão ali Deve ser igual a nós, mas eu lembro Deve ser igual a nós, no carro da hora E tá curtindo aqui Tá, vamos ver, galera O que que a gente vai arrumar pra comer aqui Ó, tem aquele Miller's também, ó Ó, parece ser bom ali, hein? Miller, né? Vamos ver o Miller Ó, aqui é... É muito lanche, gente O povo aqui ama muito lanche Vou sair aqui, então, ó Comida Car wash Deitar o centro Aqui deve ser aquele negócio de lavar o carro, né? Mãe, também quero comida Ó Onde é aquele Miller? Miller Vê aí, amor Pesquisa aí Miller Alehouse É, isso aqui é hambúrguer Isso aqui é hambúrguer Nós já tomou... Em seguida, vire a direita Nossa senhora Vira a direita Tudo vira a direita aqui, minha filha Tá maluca aqui, ó Vou reto aqui bem Que nós já sai lá, ó No Miller Vire a direita Em Berwick Drive Vamos lá Em seguida, vire a esquerda Em Champions Gate Boulevard Nossa senhora Vire a esquerda Em Champions Gate Boulevard E agora, amor O que que eu faço aqui? Vem, amor Eu posso ir reto aqui? Depois você grava É, depois eu gravo aqui, galera Até medo de escutar o barulho de polícia aqui Você é louco Stop! Hands in here Vamos, filha Vamos comer, galera A gente achou um lugar legal aqui, ó Miller's Parece um lugar que tem, né? Uma bebidinha Um negocinho Uma costelinha Vamos experimentar É, vamos experimentar coisa nova Vambora Vamos sair também de dentro do carro Aí, vambora Primeiro rolê oficial no Mustangão Deixa eu ver se a minha carteira tá aqui Tá aqui Pega o meu celular aí, Ben Não Ah, acho que eu não vou filmar lá dentro, não, né? Ou vou? Ah, vou sim Vambora Ah? É, vamos filmar Tudo novo Vambora Bom, gente Paramos aqui num lugar bacaninha Consegui mostrar um Barber Barber Beats, né, amor? Hã? Costelinha e barbecue Costelinha e barbecue Suquinho Compramos também esse negócio Que é tipo um Moscou Mule, né, amor? Bão E isso aqui, ó Isso aqui eu pedi pra experimentar Porque também só experimentei Macarrão Não é ruim Mas aqui é forte Olha isso aqui A bebida do The Rock, tá ligado? Tudo ok Olha, macarrãozinho Nossa, amor Que ideia, hein? Delis Que bagulho Massa, mano Bom, galera Saímos ali agora De verdade Tô feliz, hein, amor? Poxa Experimentei a Terama Eu achei que eu nunca ia experimentar isso na vida E aí você sai aqui pra fora Você se impressiona Nossa, mano Que carro lindo, velho Olha isso, mano Não, mas essa é uma Panameira, né, amor? Esse carro é lindo, mano Não adianta Esse carro é muito lindo demais, velho Mas nós estamos também de Mustang conversível Alugado Nossa, amor Gostoso, hein? Barbecue Mas também que continha, cara, hein? Ai, galera Vou até mostrar aqui pra vocês Pra vocês verem que não é mentira, ó Ó, tá aqui, ó Comemos um barbecue Experimentei o shotzinho ali e tal Taxa deu 5 dólares Beleza Mas em reais 400, é um redondo, né, amor? 400 real redondo E o mercado? 2.242 O mercado é o quanto? 2.242 Ué, deu 400 e pouco dólar 10.242 Tá, pico Achei que era 1.500 real Achou errado, ó Rapaz, agora assustei 2.500 reais Vai devagar, meu filho Nossa senhora Seja bendito Seja o nome do senhor Mas enfim Estamos de Mustangão Vamos abrir a capota agora Nós estamos 5 minutinhos de casa 5 5 minutinhos Vamos abrir, ó Aperta a alavanca E Abre E abre Ah, amor Que isso Esqueça tudo Vamos botar o cinto? Bora Vamos botar o cinto Vamos dar um rolê ainda Vamos lá, galera Vamos gravar mais um pouquinho Que o vídeo é Andando com o carro Pela... Olha, eu saí aquela hora aqui A gente errou o caminho, amor Meu Deus Era só ter vindo pra cá, ó Mas eu tô achando estranho que não é Em vez de ir lá Não, amor É que você tinha feito assim pra voltar Ah, é? Aham E eu tenho que aqui? Então eu vou virar aqui Agora só reto Só reto? Então vambora então, galera Vambora Botei um somzinho aqui pra não escutar Mas, né? Dá direitos autorais Tudo fechado agora É, então Pelo horário que a gente tá aqui Tá tipo, tá muito tarde, tá ligado? Uma hora da manhã Uma hora da manhã Aqui, né? Pra vocês já é tipo Duas Duas e pouquinho Então tá tarde Mas a gente tá de peão A bandeira dos Estados Unidos É, a bandeira tem tudo lugar aqui Mas eu estou dizendo A Brioca é bonitão Ó, assim na liga Vou fechar a capota Que tá começando a dar frio aqui Na mulherada aqui dentro, hein? McDonald's McDonald's Tem tudo, né, amor? Eu tenho muito fast food Não, fast food é mata aqui, tá ligado? É muito fast food Mas é bonito, azul, né? Pô, parece Parece aqueles pedaços Que ficou de Cancun lá, sabe? Tudo bem bonito Coqueiro, sabe? Você vai chegando no lugar Sem ser impressiona, velho É muito bonito demais Mas vambora Vamos pra casa Que lá eu filmo mais um pouquinho pra vocês Passamos Passamos hoje aqui, né? Não tinha carro nenhum Mas eu vi esse Mustang conversivo aqui Ó, vizinho Meu, lotou de carro, velho Me olho o tanto de gente que chegou É que na verdade a gente não vê durante o dia Não vê, não vê durante o dia Agora tá noite, é verdade, é isso É verdade, nós não somos de noite ainda, né? É o segundo dia também, velho Mas tem gente, hein? Nossa senhora Caramba Cara, tá lotado, velho Nossa quebrada cresceu Vira aí Ontem eu olhei sem querer pra fora Era uma hora da manhã E tinha uma mulher caminhando Onde que é a nossa casa, amor? Ó, aqui ó, outro Mustang Aí eu acho que tá aqui, ó É o cara na nossa vaga Onde você vai? Vai, vou parar na vaga de outro Vai, para, mas pra trás Vai, para, mas pra trás Tem que achar uma luz Então vamos Bom, gente, descarregamos tudo Agora sim, hein? Ó, a porta de casa agora, ó Hei, hei, bebê Já era, papito Aqui, pera, já está acabando aqui nos dois A família já está organizando tudo Compramos muita coisa Muita coisa também pra gravar, né, amor? Muita coisa de verdade Aqui a gente vai comer tipo dois, três e... E vamos tentar comer o resto Porque não vai dar pra comer tudo É, vai dar pra comer durante o dia, né? É, vai dar pra comer durante, não no dia, né? Mas olha só, amor A geladeira começou a ganhar uma forma, hein? Menina, não fica muito livre disso Vai ter tempo pra comer Não, é, tem tempo pra comer Tô falando mais daquilo ali, ó Aquilo ali eu não quero nem enxergar perto daquilo ali, ó Ai, perolinha, viu? É, ela só dá risada só, né? Enfim, galera Agora a gente tem o que comer Tem o que beber Tem suco Tem smirnoff Hum, hum Chique, né? Que chique E pronto, e aí, amor Gostou do dia hoje? Hoje foi o dia, assim Bem corrido aqui, né? Bem corrido A gente não parou um minuto Não paramos, tipo assim, um minuto Da hora que a gente acordou Isso porque eu acordei em oito horas, hein, amor? Levantei, fiz café Fiz ovo A gente gravou Entrando na piscina Saímos Fomos comer Depois de comer A gente voltou pra casa, né, amor? Foi Gravamos aqui Catamos o Uber Fomos Nossa, fizemos muita coisa Já não paramos um minuto Mas agora Não tem o que fazer, né? Sentar aqui agora Passar todos os vídeos pra vocês E vocês vão acompanhando A gente tá assistindo Dois vídeos todos os dias A gente vai tentar Dois vídeos todos os dias No meu canal E dois vídeos lá no canal da Pérola Inclusive o Instagram, né, amor? Meu, da Tamires E da Pérola Que todo dia a gente tá postando as coisas Novas Coisas que a gente tomou Conhecendo aqui A gente tá postando tudo no Instagram Coisa que não vai pro YouTube Então segue todo mundo lá Que você, mano Você vai ficar sabendo de tudo Que a gente tá apontando Nos Estados Unidos aqui, beleza? É isso Vou deixar meu vídeo de por aqui Se você gostou do primeiro rolê Com o Mustang na rua Deixe o like Tamo junto Valeu, Renaldi Yeah, I'm free Falling Can you get me Calling, calling For you Yeah, I'm free Falling I'ma keep on Falling, falling For you I'm free